Fala pessoal, tudo certo? Nascio, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Assassin's Creed Origins. Estamos aqui com o Bayek. Vou mostrar aqui o nível que a gente já está. Já estamos no nível 19, a gente estava no nível 16, era 17 no último vídeo. E a gente vai agora dar continuidade às mentiras do escravelho e a missão principal nível 18. O Bayek encontra-se com o líder de Letópolis, Taharq, Taharq, sei lá, uma coisa assim, né? Para discutir um plano para finalmente localizar o escravelho. Então a gente tem que falar agora com Taharq em Letópolis. E deixa eu mostrar aqui o meu equipamento para vocês. Eu fiz as primeiras corridas lá do hipódromo, ganhei essa montaria. Também ganhei, não estou comprando praticamente quase nada aqui, pouca coisa estou comprando. Eu ganhei esse cavalo aqui, flecha negra, numa quest secundária, que eu tive que salvar um cavalo para um cara aqui das corridas. E eu ganhei a flecha negra com esse cavalo aqui. Firme, rápido e obediente ao toque mais leve. Esse cavalo é uma flecha em forma de animal. E completando os primeiros torneios lá, acho que os quatro primeiros torneios do hipódromo, ganhei o cavalo do faraó, cavalo de reis e rei. Entre cavalos, esse animal é considerado um dos melhores de todo o Egito, lendário, a montaria lendária. E estou equipado com ele agora. Ganhei esse escudo raro também, o Príncipe Egeu. Estou com dois desse aqui. É um escudo raro também, nível 19. E minhas armas ali de mão, é que estão um pouco defasadas. Estou nível 19. Essa espada aqui é comum. Espada de bronze está no nível 18. E essa também é uma lança comum, 37 é a qualidade dela. E é isso aí. Falta subir aqui muitas habilidades que eu consegui, né? O pando aqui de nível. E eu creio que eu vou adquirir esse aqui. Segurar R2 para cair meu disparo e reduzir a área de dispersão. Acho que eu vou pegar esse. Esse aqui é da águia. Esse aqui é interessante também. Aqui eu acho que tudo é por 2 agora, né? Vamos vir para cá. Homem de negócios. Eu acho que eu vou adquirir esse aqui, que é bom. Fiquei apenas com 2. Esse aqui é ótimo também. O L3 para usar essa substância para infectar cadáver. E o que é isso aqui? Adrenalina 1. Tá. Vou pegar esse. E vou pegar esse aqui. E aqui já me deu mais duas opções. Você pode comprar material de criação em lojas. Frenesita é uma coisa sobre criação aqui, né? Você pode comprar equipamentos de qualidade raras. Não. Tem algo aqui bem interessante. Assassinados consecutivos. Tem o que a gente assassina e depois joga uma flecha em outro. Ataque pesado carregado. Ataque pesado carregado. Isso aqui é ótimo. Não tem uma habilidade? Não tem um? Ah, caramba. Já foi. Beleza. Vamos continuar então. Fica para lá o nosso objetivo. Encontra lá com o fulaninho. Em Letópolis. Então vamos para lá. Chama agora o nosso cavalinho, né? Que a gente comprou. Quer dizer, ganhamos, né? Não comprei. Olha lá. Maravilha. Cavalo do faraó. Ele é rápido, cara. Negócio que cavalos... Passar por aqui. Cavalos, eles cansam, né? Mais rápido. Do que o camelo. Ele para de cavalgar mais rapidamente. E o camelo vai naquela moleza, mas ele vai... Longe. Para lá. E a vida selvagem desse jogo aqui está fantástico. Fica para lá. Estou atravessando o rio, não sei para quê. Tem jacarés e hipopótamos. Hipopótamo é forte para caramba. Sai, sai de perto. Tem jacarés e hipopótamos. Aqui tem... Materiais de criação, né? Tempestade de areia. Aonde? Tempestade de areia por aqui? Não parece ser tão forte por enquanto. Bora, cavalo do faraó. Estou indo pelo meio da floresta. Não estou pegando estrada nenhuma. Já tem vários pontos aí aparecendo no mapa. Aí, aqui é uma estradinha. Cortamos bastante caminho. E... Mais uma localidade. Letópolis. Local descoberto. No meio do deserto mesmo aqui. No meio da areia. Mais quests por aqui. Vamos dar uma olhada. Tem uma quest secundária. Aqui um novato na cidade. E eu fiz várias quests secundárias, né? Ficaram poucas. Ficou essa aqui. O mestre de impostos. E acho que duas ou três aqui em Alexandria. Educação superior. A gente vai aumentando de nível e as quests secundárias vão aparecendo. Aqui só tinha duas. Agora já tem várias. Nível 15, nível 20. Você vai fazendo uma quest e vão surgindo outras. Que é bem legal também, né? Maravilha. Boas-vindas. Boas-vindas a Letópolis. Sonho do grande Taharqa. Taharqa é o nome do cara. Vamos ver outra quest ali. Vamos ver. Se eu encontro mais... Mais ruínas, né? Só encontrei uma, bem dizer. Templo de Horus. Tá pra cá. Taharqa. Tá ali ele. Mestre Taharqa? Meu nome é Bayek, de Siwa. Sim, eu sou Taharqa. Grande idealizador de saís e o feitor de Letópolis. Conheci sua família. Sua esposa me disse pra vir aqui. Ela falou que você pode saber sobre os cara velho. Aqui não é lugar para conversar. A quais ouvidos podem chegar nossas palavras? Entre e lhe darei as respostas. Beleza. Segui ele então, né? Ah, Heru? Ela tá meio que correndo. Seu filho se orgulha muito de você. Ele sente sua falta. Ele logo estará aqui. Meu sonho é ver ele e os filhos dele seguindo meus passos. O mundo se constrói do sonho dos grandes homens. Qual é seu sonho, Bayek? Não, me dou ao luxo de sonhar. Estou atrás do escara velho. O escara velho ataca os fracos. Não me sinto ameaçado. Você não tem medo do escara velho, Taharqa? Se for pensar no que ele fez com seu sogro. Me entristeço pelo que aconteceu com o pobre Gupa. Qualquer que tenha sido a minha culpa por aquilo, imploro aos deuses que me perdoem. Mestre Taharqa! Estão atacando as ruínas de novo! Bayek, venha lutar comigo. Esse vento vai levantar as areias. Este grito é a voz da Resetil. Os cães do deserto a tratam como um chamado. Os bandidos usam a tempestade para cobertar seu ataque. Beleza, deu uma parada aqui, né? Então a gente tem que escoltar Taharqa agora. Começou realmente uma tempestade de areia poderosa. Vamos lá escoltá-lo. Eu estou com a espada e a lança aqui. Fique perto de mim! Não deixe esses ratos te cercarem! Ó! E vocês não vão destruir minha grande obra! Eita! Aliado com pouca vida! Eles surgem da tempestade! Ei! Problema aqui! Esses ladrões voam nas asas da tempestade! Eita! Você vai sofrer por isso! Estou melhorando no combate, galera! Tempestade! Aí! Botar um... Ficou que os NPCs aqui não morrem, né? Só fazem mesmo Cair e ficar com pouca vida Carregar Vamos ver Envenenar agora apareceu aqui, ó! L3 Vai que envenena Tem que ter o... Toxina Aí Aí envenenam os outros, né? Que a gente chegar perto, eu acho Tem mais dois ali, eu acho, ó Que a gente chegar perto, eu acho Seu sangue vai regar o chão na minha casa Já foi Você vai sofrer por isso! Já foi Tem mais Me dê uma ajuda aqui! Vou matar você! Pronto Amulho Bekish Guarim Deschir Bekhev O Tupo Bessir Tá massa a ambientação Tá demais, hein? Olha só Tempestade de areia As cores Tem mais ali Lúte comigo Rápido Acabe com eles Ah, vou te estripar Toma lá Toma Eita, chegou agora de cavalo Aí Cadê o meu cavalo? Puxar Que é melhor Cadê o meu cavalo? Cadê ele? Tá caindo no chão Amarra melhor Vamos lá Fora embora Entrar num local aqui Eita Tem mais briga Vamos lá Bejoy Mostre a eles As presas da justiça Toma Esperavam achar barrigas moles Mas encontraram Nossos dentes de ferro Opa Mais um aqui Mais um ponto de habilidade Agora São mais 8.880 Aqui Pra conquistar Mais um troféu Esse aqui Já era Toma lá Caramba Estoquei Foi o Tarrarca Cara Ainda bem que ele não morreu Já pensou Se fosse igual a Skyrim Já vai ele Vamos ver aqui O equipamento Eu peguei uma espada Só que não é A foice Só que não é tão boa Nível 17 A espada ainda é melhor Esses bandidos Se vêm com leões Mas não passam de cães Os cuidados Vai 4 artérios Chegou de escudo Agora Vai Eu quero Cadê o cara Queria isso Que era mais forte Com o escudo Aí Volta um Toma Mais um Pronto Aí Caramba Cadê? Ah Aqui Agora Agora Vai 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 Vamos Vamos Acabar Com esses Cães Do deserto Com você Ao nosso lado Eles nunca mais serão Uma ameaça Entendo Sua sede Tarrarca Mas não me interessa Por esses bandidos Antes de partir Fale sobre o escaravelho Você não carrega o brasão dos Medjai? Esses ladrões são uma ameaça às pessoas boas e inocentes de Letópolis. Venha comigo, Bayek. E quando tivermos devolvido esses ratos ao deserto que eles tanto amam, contarei a você a história que quer ouvir. Está bem. Eu me juntarei à sua causa hoje. Beleza. Eu tenho que fazer mais serviços para o Taharq aqui. O que ele tem aí para a gente? Deve ser uma informação muito boa, né? Para a gente ir atrás do escaravelho. São os guerreiros dele aqui. Bravos e leais, servos de Letópolis. Arrancaremos esses ladrões de suas tocas e vamos derramar o sangue deles na areia. Beleza. Vamos de cavalo, não? Cadê o meu? Para onde é? Vamos lá com o Taharq aqui no meu cavalo. Cavalo do faraó, que agora é meu. Essa tarefa que impôs a você mesmo parece impossível. Apenas os deuses podem saber com certeza, Bayek. E se eu não tentar alcançar as estrelas, como saberei quão perto posso chegar? Letópolis já foi uma maravilha. Antes de ser tragada pelo deserto, eu quero mostrar ao mundo, aos deuses, que o homem pode conquistar qualquer coisa quando decide se dedicar. Talvez os deuses o tenham mandado para me ajudar a concretizar minha visão. Braço forte e bons olhos. Poderíamos restaurar a glória desta terra. Eu já tenho uma grande tarefa a cumprir. Vamos ver se não consigo te convencer. E aí, é ali? Vamos acenuar aqui, aceno. Tem tesouro também. Opa, ali tem um tesouro. Tem um 19 ali. Ok, vamos lá. O pessoal já está lá na frente. O pessoal já está lá na frente. Vou pegar esse aqui. Não deu. O pessoal está entrando é com tudo aqui, né? Vou pegar esse aqui. Aí. E aqui. Está bem, já foi. Ó, uma clava. Ou uma massa. Aqui tem um tesouro. Eita, um machadão nível 20. Parece que tem bandidos escondidos lá em cima. Para onde é, galera? Só estou com tudo. Ah, foi na lata, na cabeça. Tem mais ali. Aqui não. O que foi que me viu? O que foi que me viu? Beleza. Ele dropou alguma coisa aqui? Não. Consegui. Nossa, não é uma visão para dar. De novo entrar? De novo entrar? Deixa eu dar uma olhada por aqui. Ah, a gente subiu aqui, né? Tinha mais aqui. Para o lado. Vamos abrir. Dá para abrir? Você foi inocente. Agradeço a você, Bayek. Antes de você chegar, pensei que meu sonho fosse morrer. Você me deu a força para caçar esses ladrões. Quem eram eles? Seguidores fervorosos de Sekhmer. A dama do massacre. Tudo que desejam é o caos e a ruína. Eles estão ligados ao escaravelho? Não. Eles pensam que são leões, mas não passam de comedores de carniça. E agora a carniça que sobrou é a deles. Vou levar este sacerdote de volta à cidade. Me encontrei em minha casa. Contarei o que precisa saber durante o jantar. Ok. Vamos nos encontrar então com... Com o Takhar. Não. Tarrarca. Na casa dele, no jantar, significa que é de noite. Então vou chamar o cavalinho. Vamos para a casa dele. Mas que depressa. Cadê o cavalo? Eita. Muito fundo. Ele cai do cavalo no fundo. Dá para vir aqui? Ele veio daqui agora. Vem. Vem. Vamos lá. Pessoal, se você puder deixar aí o teu like, compartilhar nas redes sociais, deixar o teu comentário aí, eu agradeço demais, demais mesmo. E assinar o canal se não tiver inscrito, eu agradeço demais, a grande força que você me dá aqui, dá aqui no canal também. Já chegamos. Já chegamos. Vamos então? Cara, eu sempre esqueço como é que faz. Ficar de noite. Pai, viu a tempestade de areia? Que bom que chegaram bem, Maharaj. Sim, os deuses abençoaram a viagem. A gente viu abutres e uma hiena e muita areia. Areia é suficiente para uma vida. Por isso que precisamos de tantos ajudando na grande tarefa. E o que você promete a eles? A arca. Um pedaço de terra e uma casa para cada. Eles só precisam nos ajudar a retomá-las do deserto. Só isso? Só escavar as casas de areia, hã? Não é tarefa fácil. Todos precisam ajudar para honrar os deuses. Todos sabem que a visão dele é real. Você faz bem em honrar o seu pai, Kawabe. Ao Salvador de Letópolis. Vamos comer algumas câmaras com mel agora e... Você está bem, Bayek? Está tudo bem? Caramba! Foi envenenado, dopado. Puxa vida, olha só! Traído, né? Certamente. Olha isso! Então o cara está do lado do escaravelho, né? Deus te contraria, Tarca! Tudo o que fizer! Olha isso! Tarca é o escaravelho, velho! Libere! Liberte-se! Como é que... Zeno! Aya! Onde está você, meu amor? Queimo! Estou fracassando! Peço... Que não... Me odeie! Olha isso! Pode... A gente pode... Aproximar bem a câmera aí Bora velho, sai daí Lá vem um Os poetas defendem seu carro Delirando já Tô apertando os botões aqui Não tá acontecendo nada Deixa eu me movimentar Liberte-se das areias Tô apertando aqui, me movimentando A minha morte o agradou? Riscar meu nome da sua pele o agradou? Nada Acha mesmo que ainda pode salvar o nosso povo, Bayek? São as visões Depois das visões eu acho que vai ter alguma coisa pra gente fazer, né? A minha morte o agradou? Riscar meu nome da sua pele o agradou? Agora sim, chama o cavalo Isso Bom garoto Mas pra perto o cavalo do faraó A Seno Isso, Seno Valeu Que os deuses guiem você Se prepare agora, escaravelho Encontre e recupere seus equipamentos Beleza galera Então a gente vai fazer isso no próximo vídeo Acabamos de escapar da morte aqui Olha as pirâmides Depois eu vou explorar essas pirâmides aí E temos que agora Encontrar e recuperar nossos equipamentos E partir pra acabar com esse cara velho Mas vou ficar por aqui Por favor, se você gostou Deixa o teu like Compartilha nas redes sociais Face e Twitter Deixa teu comentário Favorita o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Então um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau